Como dominar o diabetes em 3 semanas ou menos com um método raro e simples, porém cientificamente comprovado e 100% natural? Milhares de homens e mulheres vão ao médico todos os anos e voltam assustados para casa com um diagnóstico cruel de pré-diabetes, diabetes tipo 2 ou diabetes tipo 1. É chocante para você e inicialmente pode estar sentindo emoções de raiva, negação e tristeza. Isso tudo é normal, mas há um lado bom sobre o qual eu quero te falar. O diabetes pode ser totalmente dominado. A maioria das pessoas presume que é uma sentença de prisão perpétua, uma em que você está atolado em injeções dolorosas e uma rotina de ter que negar a si mesmo os prazeres da comida para sempre. Isso simplesmente não é mais verdade. Você tem o poder de saber como o seu corpo funciona e ajustar os seus hábitos, para que os níveis de açúcar no sangue não sejam mais um problema para você. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o diabetes quadruplicou nas últimas três décadas, saindo de 108 milhões em 1980 para 422 milhões em 2014. Só no Brasil são 16 milhões de adultos sofrendo com um problema que mata 72 mil pessoas por ano. Mas afinal, qual é o grande segredo do domínio do diabetes? Fato! Existem maneiras de prevenir ou dominar o diabetes completamente. Se você já foi diagnosticado com diabetes, você tem o poder de interromper esse processo silencioso e perigoso que está dentro do seu corpo agora. É a hora de revidar! No Dominando a Diabetes, o objetivo número 1 é ajudá-lo a simplificar o processo de mudança profunda de vida, porém simples, para dominar seu diagnóstico usando um processo em duas etapas. Passo 1. Descubra como o diabetes age dentro do seu corpo e use isso ao seu favor. Passo 2. Descubra um plano de ação inédito para dominar seus níveis de glicose e viver uma vida excepcional, recuperando a saúde em até 21 dias naturalmente. Passo 2. Você não pode ganhar o controle se estiver tendo pena de si mesmo. Passo 3. Você tem que usar a raiva que sente para abastecer você em direção à ação correta. Passo 4. Você vai se beneficiar dessa mudança de estilo de vida de várias maneiras que podem não ser rastreadas diretamente por números. Passo 4. Você começará a perder peso e terá uma aparência melhor, terá mais energia do que jamais imaginou ser possível. E ainda verá seu estresse diminuir para que a vida ganhe um novo significado, uma vez que o fantasma do diabetes pode simplesmente sumir de sua existência e de todos ao seu redor. Passo 4. Gostou? Então acesse o link abaixo do vídeo e tenha acesso agora ao programa Dominando o Diabetes e domine o pré-diabetes ou diabetes tipo 1 em 3 semanas com o método científico comprovado e 100% natural. Além do programa Dominando o pré-diabetes completo, eu tenho mais 3 bônus inéditos para você. Além do material oficial Dominando o Diabetes, você leva de presente com custo zero mais 3 bônus exclusivos para turbinar a sua saúde inteiramente grátis. Bônus 1. E-book dietas com pouco carboidrato que podem ajudar a prevenir ou controlar totalmente o diabetes. Bônus 2. Um plano detalhado para perder peso exclusivo para diabéticos sem sofrer em academias e sem usar equipamentos caros. E bônus VIP número 3. Versão em audiobook original Dominando o Diabetes. Gostou, não é mesmo? Então não perca mais tempo e domine a diabetes. Gostou, não é mesmo? Então não perca mais tempo e domine a diabetes.